Porto Alegre é a sétima capital no ranking brasileiro de universalização do saneamento. A cidade apresentou uma evolução em relação à edição passada no índice que avalia o acesso da população aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação correta de resíduos sólidos. A capital, Cachoeirinha e Marau, são as cidades do estado que apresentaram os melhores resultados no levantamento feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os dados de 2016 apontam que a maioria dos municípios gaúchos analisados receberam notas entre 200 e 450, sendo 500 o melhor resultado possível em termos de saneamento. Nós vamos ter municípios que atingiram 100% na água, mas estão deficitados na questão de esgoto, o que nos faz perder pontos. É muito mais a questão da coleta e tratamento de esgotos. Isso é um problema que nós temos sentido no Rio Grande do Sul, especialmente na qualidade de nossos recursos hídricos. Mas nem todas as cidades entraram no levantamento. O ranking é baseado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e apenas 83 dos 497 municípios do estado estão com o cadastro em dia. Ivo Bender, um dos mais importantes dramaturgos do Rio Grande do Sul, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 82 anos. O velório foi realizado na sede do Instituto Estadual do Livro, em Porto Alegre, e o enterro ocorre nesse momento no cemitério João XXIII. Natural de São Leopoldo também foi professor e escritor. Bender foi um dos expoentes do chamado Teatro do Absurdo no país. Entre 1961 e 2004, o autor produziu 36 peças teatrais. Na literatura foram duas obras, Contos e Quebrantos e Sortilégios, com o qual venceu em 2015 o Prêmio Açorianos. Como todo homem inteligente, era um homem irônico, um homem que gostava, gostava daquele humor fino, refinado. E que isso, essa inteligência, se via na obra dele, na obra dramática dele. Ele era um civilizador ao pé da letra, né? Foi o nosso maior dramaturgo. Tá bom. Tchau.